Desde o último ajuste da Selic em 16 de março, os conflitos causados pela invasão da Rússia à Ucrânia no fim de fevereiro e também os novos bloqueios na China após o aumento do número de casos referente à pandemia, o mundo vem passando por fortes reajustes que intensificaram a inflação no mundo todo, por meio de pressões dos preços de energia e também dos alimentos. No Brasil, os combustíveis tiveram reajustes fortes, a inflação ficou ainda mais disseminada e seguiu batendo recordes. Em abril, para você ter uma noção, a prévia do índice de preso ao consumidor amplo, o IPCA 15, registrou a maior alta no mês desde 1995. Esse cenário levou a uma onda de revisões nas mesas de análise de bancos, corretoras e consultorias, que já falam em uma inflação acima dos 7% até o fim de 2022. Por isso, hoje, novamente, o Comitê de Política Monetária do Brasil, o COPOM, se reuniu, como eles fazem a cada 45 dias, e eles definiram novamente um aumento de 1% na nossa taxa básica de juros, a Selic. A Selic tem o poder de conter a inflação, de aquecer ou desaquecer o mercado, porque com as taxas de juros nas alturas, o dinheiro fica em menor circulação na nossa economia. Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. O primeiro é que com a Selic mais alta, isso enfraquece o mercado, pois temos menos dinheiro em circulação na nossa economia. De contrapartida, para nós, investidores, quanto maiores estiverem as taxas de juros, mais atrativos se tornam os investimentos em renda fixa, como LCIs e CDBs. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores investimentos com a Selic em 12.75. E é extremamente importante que você fique até o final, porque aqui eu vou listar investimentos que você tem resgate em 90 dias, 180 dias, e também CDBs e LCIs com liquidez diária. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e fica até o final desse vídeo, porque aqui eu falo de investimentos de um jeito simples, do jeito que eu sei que você entende. Para você que busca investimentos com prazo de resgate em 90 dias, nós temos quatro opções na renda fixa. A primeira delas é uma LCI do Banco Sofisa, rendendo 85% do CDI. Ela tem aporte mínimo de apenas R$1,00, e se você investisse R$10.000, depois de 90 dias, você esgataria R$10.258,00. Lembrando que esse título é isento de imposto de renda, pois você está comprando um título que está financiando o setor imobiliário. Então você está ajudando um pilar fundamental para a economia, de contrapartida você tem um título que você recebe o valor líquido sem a cobrança do imposto de renda. Em segundo lugar, nós temos a LCI do BTG Pactual, rendendo 88% do CDI, que você só encontra na corretora Necton, que você tem aporte mínimo de R$1.000,00. E se você investisse R$10.000,00, depois de 90 dias, você esgataria R$10.271,00. Em terceiro lugar, nós temos uma LCI que você só encontra na XP Investimentos, do Banco Rabo Bank, rendendo 93% do CDI, com vencimento em 90 dias, e um aporte mínimo também de R$1.000,00. Se você investisse R$10.000, depois de 90 dias, você esgataria R$10.281,00. E em quarto lugar, para você que busca investimentos com resgate em 90 dias, nós também ainda temos aquele CDB promocional da Genial Investimentos, rendendo 220% do CDI, com vencimento para 3 meses, porém aberto somente para novos clientes. Esse CDB tem um aporte mínimo de R$10.000,00, e um aporte máximo que vai de R$10.000,00 até R$50.000,00, caso você convide outras pessoas para abrirem conta na Genial Investimentos, e também invista, então você tem um aporte mínimo de até R$50.000,00. Lembrando que esse investimento, ele cobra imposto de renda, porque é um CDB, não é uma LCI, então se você investisse R$10.000,00, depois de 90 dias, você resgataria R$10.490,00. Esse CDB, como é um título promocional, ele pode não estar mais disponível, dependendo do tempo em que você assiste esse vídeo e vá procurar ele, porque como é um investimento aberto somente para novos clientes, a Genial Investimentos pode acabar com ele a qualquer momento. Agora, para você que busca investimentos com prazos de até 180 dias, nós temos 4 CDBs e também 4 L6. O primeiro da nossa lista é um CDB do Banco Original, que rende 100% do CDI, tem um aporte mínimo de R$100,00, e se você investisse R$10.000,00, você resgataria R$10.490,00. Em segundo lugar, nós temos o CDB do Banco Inter, o CDB de 180 dias, que rende 103% do CDI, com aporte mínimo de R$100,00, e se você investisse R$10.000,00, você resgataria R$10.505,00. Lembrando que no Banco Inter, você tem a possibilidade de aumentar a porcentagem dos seus investimentos, participando das comunidades de investimentos. Se você ainda não conhece, vou deixar um vídeo para te ajudar aqui no card. Em terceiro lugar, com vencimento em 180 dias, nós temos um CDB da Suzano, que você só encontra lá no Banco Safra, rendendo 110% do CDI com vencimento em 6 meses. Então, você tem um aporte mínimo de R$5.000,00, e se você investisse R$10.000,00, você resgataria R$10.538,00. Em quarto lugar da nossa lista, nós temos o CDB do PagBank, que eu já fiz um vídeo exclusivo falando sobre todos os investimentos que você tem a oportunidade de fazer sendo cliente do PagBank, mas esse em específico, ele rende 115% do CDI com vencimento em 6 meses. Você tem um aporte mínimo de R$500,00, e você tem a opção de ter um cartão de crédito internacional gratuito, somente por aplicar nesse CDB. Então, é um incentivo que o PagBank dá aos seus clientes. Se você investisse R$10.000,00, você resgataria em 6 meses R$10.562,00. E para você que busca títulos de 6 meses, porém, sem a incidência do imposto de renda, nós temos em primeiro lugar a LCI do Banco Sofisa, que rende 90% do CDI com aporte mínimo de R$1,00, e se você investisse R$10.000,00, você resgataria depois de 6 meses R$10.554,00. Lembrando que o Banco Sofisa tem a promoção Indique Ganhe, que você abrindo a conta na instituição com o convite de um amigo, e investindo pelo menos R$1.000,00 em qualquer título da renda fixa, que tem um vencimento acima de 2 meses, você e o seu amigo ganham R$50,00 de bônus. Então, para você que ainda não tem conta no Banco Sofisa, eu vou deixar um link aqui nos comentários. Em segundo lugar, nós temos uma LCA do Banco ABC Brasil, que rende 90% do CDI com aporte mínimo de R$10.000,00, que você encontra lá na Ágora Investimentos. Porém, se você pretende investir nessa mesma LCI, porém, você deseja ter um aporte mínimo menor, na XP você encontra esse mesmo título com aporte mínimo de R$1.000,00. Então, se você investisse R$10.000,00 no vencimento em 6 meses, você resgataria R$10.554,00. Em terceiro lugar, nós temos uma LCI do Banco Bari, rendendo 95% do CDI, com aporte mínimo de apenas R$50,00, e se você investisse R$10.000,00, depois de 6 meses, você resgataria R$10.584,00. E por último, uma LCI do Banco Original, que rende 96% do CDI, você só encontra lá no Banco Original, com aporte mínimo de R$1.000,00. É interessante que você saiba que essa LCI do Banco Original equivale a um CDB de 120% do CDI com vencimento em 6 meses. Então, pode ser uma boa alternativa. Se você investisse R$10.000,00, no vencimento em 6 meses, você resgataria R$10.590,00. Agora, para você que busca investimentos com prazos maiores, de até um ano, porém, com liquidez depois de 90 dias, nós temos três opções. A primeira é a LCI do Banco Inter, onde eu já fiz um vídeo exclusivo falando somente sobre esse investimento, que eu vou deixar aqui no card. Hoje, ela rende 90% do CDI, com aporte mínimo de R$100,00. E se você investisse R$10.000,00, depois de um ano, você resgataria R$11.138,00. Lembrando que você tem liquidez depois de 90 dias. Em segundo lugar, uma LCI do Banco Ribeirão Preto, que você só encontra lá na XP Investimentos, rendendo 92,5% do CDI, com aporte mínimo de apenas R$1,00. Se você investisse R$10.000, depois de um ano, você resgataria R$11.170,00. Em terceiro lugar, uma LCI do Banco Original, rendendo 94% do CDI, com a parte mínimo de R$1.000,00. Porém, essa LCI você só encontra na XP Investimentos. Se você investisse R$10.000,00, depois de um ano, você resgataria R$11.189,00. E agora, para você que está buscando pelos CDBs de liquidez diária, que está formando a sua reserva de emergência, ou pretende deixar o dinheiro guardado, ao invés de deixar ele parado na poupança. O primeiro da nossa lista é o CDB de liquidez diária do Banco Inter, que rende 100% do CDI, tem um aporte mínimo de apenas R$100,00. E se você investisse R$10.000,00, depois de um ano, você resgataria R$11.044,00. Em segundo lugar, nós temos um CDB do Banco Original, que rende 102% do CDI, você só encontra no Banco Original, tem um aporte mínimo de R$100,00. E se você investisse R$10.000, você resgataria R$11.064,00. Em terceiro lugar, temos o CDB do Banco Bari, um CDB bem conhecido, que hoje rende 105% do CDI, tem um aporte mínimo de apenas R$50,00. Se você investisse R$10.000,00, depois de um ano, você resgataria R$11.095,00. Agora, rendendo 110% do CDI, nós temos três opções. O CDB do Banco Sofisa, do PagBank e do Banco Daicoval. No Banco Sofisa, você tem um aporte mínimo de apenas R$1,00. No PagBank, você também tem um aporte mínimo de R$1,00. E no Banco Daicoval, um aporte mínimo de R$1.000,00. Em qualquer um dos três, se você investisse R$10.000,00, depois de um ano, você resgataria R$11.148,00. E por último lugar, uma LCI do Banco Bradesco, rendendo 97% do CDI, que você só encontra na Ágora Investimentos. Um aporte mínimo de apenas R$1.000,00. E se você investisse R$10.000,00, depois de um ano, você resgataria R$11.227,00. Mas aí eu quero saber de você, qual desses investimentos mais chamou a sua atenção e qual deles você deseja investir com base nos seus investimentos. Lembrando que todos os investimentos citados aqui são investimentos com rentabilidades flutuantes. Ou seja, assim que a Selic muda, a rentabilidade desses investimentos passa a render mais ou passa a render menos. E esses investimentos podem mudar a qualquer momento as suas rentabilidades. Porém, assim que houver qualquer mudança, eu trago para vocês aqui em primeira mão no canal. Se tem algum investimento que eu esqueci de citar nesse vídeo, mais facilmente poderia entrar nessa lista, deixa para mim aqui nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida, também comenta aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque a minha missão é ajudar você a investir do jeito certo, do jeito que eu sei que você entende. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu! Tchau!